Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você deu pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Enquanto a insegurança me deixou a Deus Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis me oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amei você É uma joia rara E na beleza doce Eu sei que é uma joia rara E no brilho de uma pedra Mas eu sei que é uma joia rara Amei você Mas eu sei que é uma joia rara E em uma repente E na beleza doce Eu sei que é uma joia rara Amei você E em uma joia rara Sem tronco e sem maldade fiz o meu papel Eu quis me oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua Vira o brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara A bijuteria Das mentiras, das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Que a beleza do teu rosto esconde um coração Fazendo Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança E quanta insegurança me deixou a Deus Amei você Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis me oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Amei você